Bem, nós estamos aqui começando o nosso programa hoje no fronteiriço do meu amigo Guto, que é o patrão oficial aqui, aqui tem uma coisa, aplausos para o assador, vamos aplaudir o assador, aplausos para valer Guto, é para você, olha que esse homem faz, olha que maravilha, temos alguns convidados, vão ser servidos, vocês também vão comer aí, mas é uma coisa, o que é isso aqui Guto, fala? Essa é uma fraldinha, de abóbora acústica, queijo gorgonzola, uma saladinha de espinafre e um limão aqui para dar uma acidez. Manda quatro, parabéns Guto, parabéns mesmo, maravilha, fazer um programa aqui vale a pena, a gente sabe mais gordo, mas não tem problema, e agora eu vou aqui, estou com o Jean e Giovanni. Fala Sérgio Guto, meus irmãos, sejam bem-vindos, muito obrigado, estou aqui com, como é seu nome? É, 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 Josefina, Adriana da Barra da Saia, poxa, é bem, é, eu não sabia, Adriana, não lembrava, essa aqui é a Elisa, aquela loira linda, irmã daquele gordinho, Quem não é mais gordinho, né, agora está magrinho, então, ex-gordinho. Também, essa gaúcha canta muito, você toca muito, aqui tem minha equipe, o seu nome é? Luizinho, você? Felipe. Você? Marcelo. Marcelo, Felipe e Luizinho, eu conheço vocês, já não aguentam mais a cara, mas tudo bem, o nosso diretor é o João, que está aí, e eu vou sentar, e nós vamos começar o nosso programa. Lógico que nós fizemos aqueles pratos lá, porque aqui já começa na hora do almoço para frente, e agora o programa começa às 7 da manhã. É só para animar vocês, onde vocês estiverem, já vão se preparando, começam a tomar uns pinga em mim, na hora do almoço, pega, bota para quebrar. Tá bom, quem canta primeiro? Vocês. Dois, um, dois, um, dois, um. Obrigada pela gentileza, a gente agradece a gentileza. Qual é, qual é a moda? Vamos fazer uma moda para começar, que nós cantamos juntos no DVD em 2011. Exatamente. Sorriso mudo. Eles já aguentaram fazer aquela coisa. Ai, a barra passada. Bom dia. Quem me vê assim sorridente, não sabe o que estou passando. O meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando. Ai, 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 ai. Eu devia estar chorando, mas no mundo é mesmo assim, enquanto sorri, outro chora de dor. No mundo é, ai, 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 ai Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Um corpo sorri, outro chora de dor No mundo há gente feliz, mas 90% sofre por amor 90% sofre por amor No mundo é mesmo assim Um corpo sorri, outro chora de dor No mundo há gente feliz, mas 90% sofre por amor No mundo há gente feliz, mas 90% sofre por amor Você quer explicar pra mim que trem é esse aqui? Esse é um trem bom, Sérgio Isso é o Glicoervas da Botânica Brasil Você aí de casa, você é diabético? Pré-diabético? Convive com alguém que sofre com essa doença? Eu? Eu convivo com ela, comigo Infelizmente, né Sérgio, a gente sabe que não tem cura, mas tem tratamento E é isso que o Glicoervas vai fazer por você aí de casa Vai te auxiliar a controlar os níveis de açúcar do seu organismo Gente, a diabetes não tem cura, mas tem tratamento E tá aqui, ó Glicoervas, há 20 anos no mercado Sérgio, de tanto me ver lá no programa do Teodoro Falou, você vai vir aqui falar comigo do Glicoervas E aqui estou Pra falar pra você de casa que é diabético Passa a mão no telefone Ligue agora na nossa central de atendimento É só duas Por dia Duas, quatro por dia Quatro por dia Duas Então assim, ó Duas de manhã, no café da manhã Duas na hora do almoço Passa a mão no telefone Ligue agora 0800-941-7009 Quatro cápsulas durante o dia É o suficiente pra manter os níveis do seu açúcar controlados Isso aqui é bom demais, gente Eu já tô tomando essa desgrata aqui E eu meço, eu vi a diabetes, tá ali embaixo Eu parei até com a insulina, viu? Então você aí de casa tá esperando o que? Vamos juntos controlar a sua diabetes? Passa a mão no telefone Ligue a partir de agora Vamos fazer o seguinte, hein, Serjão? Fala Ó, na compra do kit completo hoje Vai ganhar de presente o porta cápsula Pagamento em seis vezes no cartão E a entrega é grátis pra todo o Brasil Mas tem que ligar agora e falar que tá assistindo aqui com você Sabe qual é o número? Você marcou? 0800-941-7009 0800-941-7009 Isso, arranca Colocou aqui e ele vai fazer eu tirar, gente É fácil 0800-941-7009 Corre pro telefone Só pra ser em primeiras ligações Essa promoção exclusiva aqui no programa do Serjão Corre pro telefone 0800-941-7009 Um grande abraço Glicoervas, vale a pena E aí, Giovanni Tudo bom, Serjão Obrigado, prazer muito grande estar com você Você, acho que é ídolo de todo mundo, né De todos os artistas A gente tem você como uma referência Pra virada da música sertaneja A gente acompanhou lá atrás Com o menino da porteira Foi uma das primeiras, né, Serjão? Já me falaram O vovô da música sertaneja O Serjão É um grande paizão Bom estar aqui com você O Serjão, na verdade, é um amigo É um amigo que não diz não, né No nosso cenário musical É um amigo dos amigos dos artistas Então, pro Jean e Giovanni Desde o início da carreira Sempre recebeu a gente Com muito carinho, né Em todas as vezes que a gente se encontrou E é bom te ver Cada vez mais alto Cada vez mais forte Eu não fiz milagre É porque vocês são bons Vocês cantam bem Obrigado, obrigado E o povo vai ver vocês cantando agora O que vocês vão cantar? Vamos fazer uma das primeiras, né, Giovanni? Na verdade, essa música tem praticamente 30 anos Quando a gente gravou Nem dormindo consigo Eu tava quase nascendo É Ai, essa música é linda Vamos cantar Olha como é Pra cantar em trás, hein? Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã De manhã, quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De ir te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então sai de mim Sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma trans, a sonca E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer Viola Vai, Luizinho Esse é começar bem o dia, né? O rodão daquele Depois é um apaixonado A viola do Felipe Beleza E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma trans, a sonca Nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer Pode aplaudir aí em casa Muito bom, hein, mano? Não tem como não cantar, né? A gente se segura, mas não tem como Mandar um abraço pro Eloy, né? Eloy Acho que foi um dos Que mais contratou Um dos que mais contratou O Jean Giovanni O Gaúcho Que era gordo também Ah, e ele adora, né? Ele é o melhor Ainda é empresário, seu irmão? Ainda é empresário? Ainda é, mas agora Ele tá lá na Marim Cuidando dos negócios, né? Da família e tudo mais O que que agora Agora tá sendo rico, né? Hã? Família Ele tá sendo rico agora Ah, muito negócio Tá tentando Tá tendo que gastar um pouco Do dinheiro, né? O que que é Marim? Marim Casa Colonial É uma casa colonial Que nós temos lá Da nossa família Lá no sul Lá em Paraí Paraí? Paraí Na entrada da cidade Estamos abrindo pra franquias Olha a minha empresária Eu já tô empresariando Gente, pode ligar Que estamos franqueando A Casa Manicolonial Já fizemos show lá, já Paraí Que eu vou cantar agora Agora é minha vez que cantar Eba, Sérgio Canta pra gente Vou cantar Vamos fazer aquela moda Com meu nome Amor e Saudade Amor e Saudade Eba Eu passei na sua terra Já era de madrugada As luzes da sua cara Estavam quase apagadas Fiquei em horas recordando A nossa vida passada O tempo do nosso amor Que se acabou Tudo em nada A sua casinha triste Estava toda fechada E no varal Vou ao peito Umas roupas penduradas Fiquei em horas recordando Fiquei em horas recordando A nossa vida passada O tempo do nosso amor Que se acabou Tudo em nada E no varal A roupa amarela Não tem? Vai Que linda Não acabou, não Coisa linda Vai A sua casinha triste Estava toda fechada E no varal Vou ao peito Umas roupas penduradas Conheci no meio da Sua blusa amarela Aumentou minha saudade E da vida A minha mãe Segura Outra A sua casinha triste Mas o tempo Tudo faz E a sorte é predestinar E se esse arco Eu sei que me julgar Eu enchi você Minha saudade Anacurada Anacurada A deus capô Para fazer Rosa branca Perfumada Patrícia Patrícia É o suficiente É o suficiente Porque você De casa Tem que entender O que Se está doendo Porque existe Uma inflamação Nada dói A toa O Arctiflex CT2 Da Botânica Brasil É um colágeno Tipo 2 E ele vai tratar Essa inflamação Se está doendo É porque está inflamado A função do Arctiflex É entrar no seu organismo Tratando a inflamação É por isso que você Consegue ver Toda a diferença No seu organismo Com uma semana De tratamento Todos os dias Uma cápsula por dia Você vai ver Que já tem mais ânimo Para uma caminhada Que já consegue Lavar a louça Que já consegue Pegar Arranhar lá O violão Por que gente? Porque essas dores Nas articulações Incomodam muito Aí vem esse produto O Arctiflex Que a Botânica Brasil pensou tanto Em uma forma De aliviar as dores Nas articulações Afinal de contas Ninguém merece Sofrer Com dor Pelo amor de Deus Eu já sofro Com dor de corno Pelo amor de Deus Fica quieto Estou brincando Então você de casa Está esperando o que? Eu vou fazer o seguinte Sejão Eu quero que o pessoal De casa Para de sofrer com dor Hoje mesmo Tomou atitude Passa a mão no telefone Liga no 0800 941 7009 0800 941 7009 Vou fazer assim Na compra do kit Completo Hoje Do Arctiflex CT2 Da Botânica Brasil 50% de desconto É metade do preço Essa entrega é grátis Para todo o Brasil Pagamento em seis vezes No cartão Seis vezes Porque está todo mundo Na pandemia Com dificuldade financeira Realmente E aqui a nossa ideia Da Botânica Brasil É ajudar você de casa Não é tão caro não Não é tão caro não Preço gente Que preço que tem A gente parar de sofrer com dor Ter saúde Disposição Para curtir a família Não tem preço Corre para o telefone E ligue agora 0800 941 7009 Um grande abraço Mais uma vez Obrigado Cristina Obrigado mesmo Eu já vou levar esse trem aqui Já estou tomando Vou levar mais um pouco Para mim Bora lá Corre lá e liga E pega Depois eu vou cantar O filho adotivo Em homenagem Eita Nossa Segura a lágrima agora Eu sempre falo Nos meus shows Essa música É a mais verdadeira Do meu repertório Por quê? O filho adotivo É uma realidade Pessoa vai Não tem filho A mulher Nasce para ter filho E não consegue Fisiologicamente Vai lá Adota O que essa pessoa faz? Dá amor A uma criança Essa aqui não tem pai nenhum Então abençoado é você Vocês pais São abençoados Que adotam os filhos E vocês que são adotados E adotadas Abençoadas foram Porque receberam o amor Dessa família E eu sei que o amor É muito grande Quando você se une Depois eu vou cantar O filho adotivo Do Arthur Moreira Que é um delegado amigo nosso Do Sebastião Ferreira da Silva Composição é deles É dele Arthur Moreira Sebastião Ferreira da Silva É a história aliás Do Sebastião Depois a gente canta Agora vamos cantar mais Música alegre Vamos deixar o povo mais alegre Vamos embora Vamos fazer seu DJ meninos Seu DJ? Bora É a primeira música Que a gente realmente Virou a barra da saia É mesmo? Que começou A história toda Que a gente ligou o rádio E escutou essa música Você sabe que a Angela Está virando a barra da saia Está costurando Vira a barra para cá Costura para cá Fala para ela Bota lá Fala para ela vir para cá Então cantar com nós Um, dois, três, quatro O meu solado já está furado E no disco arranhado Já estou grudada com o meu grande amor Que foi um presente de Deus Vou dançar Arrasto a pé até o sol Raia Vou sacudir, vou remexer, fazer poeira Deixa o suor rolar Vou dançar Arrasto a pé até o sol Raia Vou sacudir, vou remexer, fazer poeira Vou querer me apaixonar O seu DJ O seu DJ repete essa música mais uma vez Pois ela fala de um cowboy apaixonado Assim como o meu O meu solado já está furado O meu solado já está furado O disco arranhado Já estou grudada com o meu grande amor Que foi um presente de Deus Vou dançar Vou dançar Arrasto a pé até o sol Raia Vou sacudir, vou remexer, fazer poeira Deixa o suor rolar Vou dançar Arrasto a pé até o sol Raia Vou sacudir, vou remexer, fazer poeira Vou querer me apaixonar Vai, Marcelo! Pessoal em casa aí já vai colocando os móveis de lado pra cantar aí com a gente Quero ver todo mundo com a mãozinha já preparada pra bater palma com a gente Vamos lá! Vamos lá, só na palminha agora Bora, Elisa! Vou dançar Arrasto a pé até o sol Raia Vou sacudir, vou remexer, fazer poeira Deixa o suor rolar Vou dançar Arrasto a pé até o sol Raia Vou sacudir, vou remexer, fazer poeira Vou querer me apaixonar A gente está muito apaixonada A gente está apaixonada, sabe por quem? Você quer me explicar o que é esse Arfine aqui? Esse é um super lançamento da Botanic Brasil A gente trabalha já com esse produto há 5 anos Fazendo com que você aí de casa perca peso e ganhe saúde A gente está falando pra você que está acima do peso Que não sabe mais o que fazer pra perder peso Quer emagrecer de verdade Fica aí inventando aquele monte de dieta da noite, do sol, da lua Fica só comprometendo a sua saúde Eu estou aqui pra falar pra você do Arfine da Botanic Brasil Tratamento 100% natural, sem nenhuma contraindicação Ele vai acelerar o seu metabolismo agindo Quebrando as moléculas de gordura Transformando gordura em energia Peraí, para Me explica o que é isso aqui Arfine Fórmula Noite Por que a noite? O Arfine Fórmula Noite é pra firmeza da sua pele Ele vai fazer com que você perca peso a fim de dia Você vai perder peso Combatendo aí aquele metabolismo lento Aquelas pelancas que ricos Aquelas pelancas Isso mesmo Você e o Arfine E aí vem o Arfine Noite pra firmeza da sua pele Porque ninguém quer perder peso, gente E ficar com aquelas pelancas igual o Sérgio falou Então você quer perder peso Quer emagrecer pra valer Eliminando até 6kg de gordura localizada Passa a mão no telefone que está agora no seu visor 0800-941-7009 Pode ligar aí do seu celular a partir de agora 0800-941-7009 Quanto por dia? Quanto? Um por vez? Dois por dia Só no período da manhã Só de manhã O Arfine Dia Só dois por dia De manhã O Arfine Noite Antes de dormir Duas cápsulas Assim o seu metabolismo vai dar a Deus até 6kg de gordura Uma pergunta Posso tomar de manhã E a noite Ou só dois por dia Ou quatro pode ser Não, quatro Dois de manhã e dois à noite Dois de manhã e dois à noite Valeu Tratamento com um mês Você vai jogar por até 6kg de gordura localizada Passa como eu Arfine Arfine Vai que eu estou perdendo o fôlego Vamos fazer promoção, né? A pessoa de casa gosta Olha, eu estou afinando Vamos fazer o seguinte, hein? Para 100 primeiras ligações agora Na nossa central de atendimento Vai ganhar dois presentes Porque eu não estou aqui para dar pouca coisa, não Eu também acho Vamos fazer o seguinte, hein? Pagamento seis vezes no cartão Entrega grátis para todo o Brasil Vai ganhar o porta-cápsula Mais essa fita métrica Sabe para quê? Para comprovar a sua perda de medida Jogar fora Corre para o telefone Ei, Leicas Deus do céu Você já vai medir aqui Eu não vou medir nada Deixa eu tomar o afine Porque depois eu vou medir É isso mesmo Você de casa Corre agora para o telefone 0800-941-7009 Tá bom Um grande abraço Um abraço a todos os artistas que cantaram Essas músicas nas lives Foi uma das músicas mais cantadas Maire Maraíza Gustavo Lima Coxa, gente Para a gente é um orgulho Passar o tempo e chegar aqui Não é fácil Ah, não É só A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabraxar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo um sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo um sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho Quem sabe? O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Tivemos um couro caro hoje, né? Hoje é muito mais caro hoje Tem um couro inteiro hoje aqui Vou pedir licença pra vocês Dá um recadinho aí Pra mim desafogar Porque eu lembrei Uma paixão antiga Nós já voltamos no Minus Anime sua vida com um som TRC Você que curte o som sertanejo de raiz Nada melhor do que ouvir as nossas músicas Nesse aparelho amplificado da TRC Com uma caixa TRC A gente escuta todos os instrumentos da música Ouve a voz afinada do cantor aqui Enfim, os aparelhos são muito bons Aproveita a promoção do mundo das ofertas Compre esse som retrô amplificado TRC de 35 watts Ele é a cara de sertanejo Se você estiver aí na fazenda Com a turma no churrasco Combina bem no ambiente E tem rádio Tem bluetooth Entrada USB Leitor de cartão Bateria interna E uma ótima sonoridade Para tocar qualquer forró No mundo das ofertas Custa só R$ 6,66,50 Sem juros É isso aí Eu falei R$ 6,66,50 Pela qualidade do aparelho É um preço bem bacana Vai TRC No mundo das ofertas Ponto com ponto BR Clicou Comprou Mundo das ofertas Ponto com ponto BR Clicou Comprou O site que você fala Com os donos Atuantes nos setores De agronegócios Químicos Petroquímicos Serviços E transportes O Grupo Energizeito Brasil É focado na frequente Busca pela melhoria Em seus processos E produtos Trazendo ao mercado E a seus clientes A qualidade A segurança E a rentabilidade Necessária Para o crescimento De todos os envolvidos Dispondo de ampla Estrutura e tecnologia Estamos sempre preparados Para atender as demandas Do mercado Com eficiência E pontualidade Respeitando o nosso cliente E os prazos estabelecidos A visão avançada E sistêmica Consolidada Pela Holden Baseia seu modelo Na integração E evolução Dos setores Onde atua Contribuindo ativamente Para o desenvolvimento Sustentável Uma empresa preparada E com fôlego Para o crescimento A Energizeit Brasil Se relacionou Com diversas empresas Nacionais E internacionais Fortalecendo parcerias E destacando a Holden No setor Destaque esse Conquistado Por estarmos Sempre buscando A satisfação De nossos clientes Com produtos E serviços De qualidade Sempre de forma ética Com responsabilidade Social e ambiental Atendemos ao mercado Com diversos produtos No setor De agronegócios Lubrificantes E químicos Trazendo ao nosso cliente A garantia de qualidade De custo-benefício Que o Grupo Energizeit Brasil Tem No setor de serviços E transportes Temos as mais variadas Soluções Que vão contribuir Diretamente na segurança E na otimização De custos De sua empresa Todos esses produtos E serviços São desenvolvidos Graças ao constante Investimento Em capacitação E conscientização De nossos colaboradores Nas áreas de saúde Segurança Meio ambiente E relações humanas Acreditamos Que a disciplina Gera o respeito Confiança E resultados E por isso Estamos sempre Nos capacitando Para atender você Seja bem-vindo Ao Grupo Energizeit Brasil Eu recebi Um cartãozinho Aqui Clóvis Gimenez Energizeit 8 Agroquímica E eu queria saber O que é isso aqui E o Clóvis chegou Clóvis Gimenez É o proprietário Dessa indústria Agroquímica Eu quero Clóvis Que você me explique O que é Energizeit 8 Por favor Bom Sérgio Prazer estar aqui No seu programa Agradecendo a oportunidade Em divulgar A nossa marca Energizeit Brasil EIT EIT Ou Energizeit Eu li 8 Mas é 8 em inglês Energizeit A nossa empresa Trabalha com produtos Derivados de petróleo E o nosso Grande carro-chefe É o agronegócio Brasileiro Sim Nós temos um produto Que é o maior produto Do Brasil Considerado na linha Do agronegócio Que é o AGFIX E8 AGFIX E8 Aquele pulverizador Aquele pulveriza Isso Esse AGFIX E8 Ele é um adjuvante Agrícola Que serve de veículo Para pulverização Nas mais diversas Lavouras Cítricas Banana Algodão Soja Tudo 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 Então ele Funciona como um veículo Que é adicionado A cauda Para a pulverização Dos inseticidas Herbicidas E fungicidas Qual é a função Isso daí Não mexe com o organismo Do ser humano O medo é que Passa aquele avião Cheio de fumaça Que você come uma soja Daquela Vai fazer mal Faz algum mal Como é que é Me explica isso Muito bem colocado E essa dúvida O nosso produto Ele tem um selo orgânico Por ser um óleo mineral A própria natureza Vai absorver novamente Esse óleo O nosso produto Ele é reconhecido Pelo IBD Então ele trata Que é o IBD É um instituto brasileiro Que certifica Que o produto É orgânico Certo Que não vai ter problema nenhum Perfeitamente Fisicamente Para quem ingerir Aquele alimento Exatamente Maravilha Maravilha Puxa vida Feliz Energia Oito Eu vou Vou pedir para você Um pouco Para mim Que eu tenho Três pés de café Em casa Entende Uma bomba de frite Pode deixar Que nós vamos mandar Para você lá Que esse café Vai sair um espetáculo Tá bom Inclusive Sérgio Eu vou ser O seu vizinho Ah é? É Você comprou o chalé Lá no Aquashow? Comprei o chalé No Aquashow Um empreendimento espetacular Minha primeira visita Foi apaixonante Você já sabe Que você ganhou Uma churrasqueira Que eu vou fazer O churrasco para você Essa eu não sabia Ah Vamos levar a carne Para a Antaneira Estou afiando as facas Já Você ganha a churrasqueira E eu vou fazer o churrasco Vou te entregar A chave E o churrasco Muito bem Vai ser meu vizinho Obrigado 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 É isso aí Empresário Que vale a pena Investir É nesse aqui Energies 8 Ele fala 8 Mas é 8 Valeu Muito obrigado Prazer Parabéns E aí E aí E aí E aí Olha, para quem gosta de um som de qualidade, aquele que não faz barulho, que não distorce no ouvido, que se ouve tudo, eu vou apresentar para você esse aparelho aqui. É o somzão da TRC. Com uma caixa amplificada na TRC, a gente escuta todos os instrumentos da música, ouve a voz do cantor limpinha, tudo sem distorção. TRC é a energia do som. Aproveita a promoção do mundo das ofertas. Compre essa ótima caixa amplificada TRC portátil de 70 watts. Ela tem dois falantes, Bluetooth, rádio, bateria recarregável de longa duração, entrada para USB pendrive, leitor de cartão, entrada para microfone, é tudo. Esse painel luminoso é sensacional. No mundo das ofertas.com.br você compra. Custa somente R$ 6,33. Sem juros, é isso mesmo. R$ 6,33. Bom demais, né? No mundo das ofertas você compra. E eu falo aqui, falou com o Sérgio Reis, eu ouvi isso daí. É do mundo das ofertas, é. É verdade que é R$ 6,33. É isso mesmo. É muito bom. Entra agora no mundodasofertas.com.br Clicou ou comprou? O site que você fala com os donos. Estamos de volta. Estou mandando um recado para a Elisa aqui. Fica cegado. Sim. Eu não sou teu pai o tranquilo, mas eu estou tranquilo aqui. Você está tranquilo, né? O pai dele é tranquilo. Ele está te assistindo bem tranquilo. Abração do Sérgio. Ai, amor. É, linda. Você sabe que quem é sua fã também é a Marcília, que mora lá nos Estados Unidos, da Luzbet. Produções, que leva vários shows, os melhores shows aqui do Brasil para lá. Preciso mandar um abraço para ela, para a Marcília. Ela não me levou nunca. Nem a gente, nem a gente. Ai, mas agora... Já levou esse pacote aqui. Agora também não quero ir, porque eu não quero pegar esse convite. Não, mas quando puder... É a que mais leva shows. Olha o café da manhã. Gente, que cafezinho da manhã, Jesus. Esse aqui é o nosso chefe mestre. É legal, o ruxo, Sérgio. O ruxo. Ah, é? Da fronteira. Da gaúcho da fronteira. Santana do Livramento. Santana do Livramento. Eu sou da ruxa também. Da onde? Da onde? Para aí. Partiu de passo fundo. Aqui para cima. Eu sou lá da fronteira, oeste. Então o churrasco é mais gostoso ainda. Agora vai vir a carne. Mas eu, com tanta música bonita, com tanto amor, nos motivou ali, a gente fez essa beleza, essa obra de arte com rusticidade, com qualidade para vocês provarem, para começar a manhã de vocês com um alimento de qualidade. Legal. Aqui do fronteiriço, ok? O nosso casqueiro do que gaúcho não tem, né? Não tem. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul, e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padrão. Padrão, eu da querença, ao meu grande, em cantos mil, exposto a tudo, pelo Brasil. Quem se amada, nos parverais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade do que é de paz. Nossa homenagem, a gaúchada aí, eita diacho, que bom. Vocês não sabem mais. Quem que vai cantar? Eu? Nós que vamos já, será que você puxou? Ah, você? Nós já cantamos. Não, ele já cantou, é você agora. Eu quero cantar, eu quero cantar pra vocês comerem. Pode pegar. Pega o garfinho, pega o prato, joga a sanfona no chão, pega o violão, entendeu? Eu vou cantar, não sei o que, mas vou. Escolhe. Marcelo. Não, você prometeu uma pra gente já. Pira adotiva. Você prometeu essa pra gente, a gente vai até se preparar aqui pra... Então fica quieta, come aí, olha o saco, o seu pratinho, come. Põe no chão mesmo, pode pôr no chão. Vou pôr, vou pôr, hein? Aqui é assim, o problema é gostoso por causa disso. Com sacrifício, eu criei meus sete filhos, do meu sangue eram seis, e um bebeu com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andando, e pra alimentar meus filhos, não comi pra mais viver. Sete crianças, sete bocas inocentes, muito pobres, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Eu não cresci, foi ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. meu sofrimento, meu sofrimento, ah, meu Deus, valeu a pena, quantas lágrimas, chorei, mas tudo foi, como um favor. Se triplou, sendo seis, muito importante, que às custas de uma enxama, conseguiram ser doutor. Onde estou velho, meus cabelos branquear, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengal, sei que dou muito trabalho, sei que as mãos atrapalham, meus filhos até de bom. A solteira que eu fiquei muito doendo, hoje vivo no vazio, e só um filho veio. Esse meu filho, coitadinho muito honesto, vive apenas do trabalho, que arranjou para viver. Vamos sem constar que se está no. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas práticas, esse meu filho querido, vai vencer, não sei o que vai. Há muito tempo que não vejo, os outros filhos, sei que eles estão bem, e não precisam mais do pai. E não precisam mais do pai. Melo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado, ai, eu vim pra te buscar. com as minhas mãos, vem comigo, pois venci, comprei casa e tenho esforço, e o seu neto vai chegar. De alegria, de alegria, eu chorei, olhei pro céu, obrigado, meu senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, trouxe, os meus seis filhos felizes, mas foi forte, eu dou-lhe, que a este velho ano. a música faz a gente chorar mesmo. Mas é linda. Um, dois, três. Alguém toca? Vamos lá. Vou fazer break. Toma. Vamos lá. Senhor João, esse é você. De uma cachaça boa, não abro mão, comigo briga tem que ser no braço, só ouvir dessas aulas do coração, tudo que vem na cabeça eu faço. Já montei cavalo branco, contestei muitas mulheres, dei a volta pelo mundo, acreditem se quiserem, pra chegar onde cheguei. Abre mão da vaidade, e passar o que passei, tem que ter força de vontade, não me arrependo do que fiz, faria tudo de novo, pra chegar até aqui, sorrir e cantar para o meu povo. Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando, e quem desafinar, cante outra vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando, e quem desala, o Gaiqueiro. Vai, Lujinho! Um abraço, Paulo Debetio, grande compositor. Paulo Debetio, meu irmão. De uma caixa essa boa, não abro mão, comigo briga tem que ser no braço, só ouvir essas ordens do coração, tudo que vem na cabeça eu faço. Já voltei cavalo bravo, conquistei muitas mulheres, dei a volta pelo mundo, acreditem se quiserem, pra chegar onde cheguei. Abre mão da vaidade, e passar o que passei, tem que ter força de vontade, não me arrependo do que fiz. Faria tudo de novo, pra chegar até aqui, sorrir e cantar. Quem sabe? Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando, e quem desala, que dá mais uma. Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando, e quem desala, que dá mais uma. o sucesso de Jean e Giovanni. Vem pro Serjão aqui. Vem cá, bonitão. Vem aqui. Vou pedir um licencinho aí, que eu vou mostrar umas coisas pra vocês aí, já volto. Não sai daí não, hein? É isso aqui? Aê, Serjão, gostou, né, do chá? Gostei. É maravilhoso. Vou fazer mais forte. Quantas vezes você já prometeu, Sérgio, emagrecer no Réveillon? Ixi Maria. Já deu aquela segurada na calça, e puxa a barriga? É. Então, o fitxá é emagrecer, sim, seu filho? Pode. Eu tava no padre, no programa do padre, Alessandro, aí eu vou, eu quero mostrar a foto da, ué, cadê a minha fivela? A barriga tava cobrindo a fivela. Não, o fitxá vê se dá pra ver. Não, eu nem puxo. Cadê a fivela? Vamos voltar, ó. Que dia é hoje? Fevereiro? Então, já, já, ele volta a pôr a fivela. Se você continuar tomando, certeza. Ó, Sérgio, de manhã, efeito detox, e também ajuda na concentração. Esse aqui, que é esse vermelhinho aí, tem efeito termogênico pra dar aquele gás, pra aguentar todas as tarefas do dia. É mesmo? E o da noite também, que tem um comúmute. É relaxante. Relaxante. É muito bom. Fitxá, entra aí no mundodasofertas.com.br, mundodasofertas.com.br, e faz aqui igual o Sérgio, que vai voltar a pôr a fivela. Eu vou tomar esse aqui pra tirar a barriga. Aquele ali pra dormir, porque eu durmo só quatro horas por noite. Não, Sérgio, Eu tô falando você, eu não consigo dormir mais. É batata. Calmante, ó. Tapim, cidreira, melissa, melissa, maracujá e menta. Quem não dorme? Nossa senhora. Pode experimentar. Atenção. Fitxá, mundodasofertas.com.br. Bom, hein? Bom, tem uma pimentinha aí. Voltar a pôr a fivela, hein? Fitxá, vale a pena, hein? Gostoso mesmo, hein? Muitas vezes você tem uma roça, tem um sítio, uma casa de quintal, como eu, precisa de fazer as coisas, mas não acha trabalhador pra ajudar. E então, nesse caso, vai fazer o quê? Pois é, faça como eu, faça mesmo. Com uma roçadeira terra multifuncional, quatro em um. Você pode fazer quase tudo. A roçadeira terra garden, a gasolina é uma maravilha. Ela também é motosserra, aparador de cerca viva, roçadeira com lâmina e carretel. Tem 4.2 cilindradas, é assim quanto se fala? 4.2 cilindradas? Exatamente. É, Jean Carlos. E dois templos em 1.7 HP. HP, bem potente. Maravilha. E muito resistente, uma praticidade e leveza surpreendente. No mundo das ofertas, essa roçadeira terra garden está num preço ótimo. Aproveite, você vai pagar só 6 de 206. É pouquinho, né? É bem pouquinho. Pela utilidade dela, é uma maravilha isso. Eu repito, 6 de 206. Entre agora no mundodasofertas.com.br, clicou, comprou. O site que fala com os donos. Faz como eu, aproveita a pandemia, vai roçar. Olha que maravilha. Vai roçar. Me fala uma coisa. Oi, Sérgio. E a garantia dessa máquina? Sérgio, a garantia legal dela é de 90 dias e mais 90 dias, totalizando 6 meses para o consumidor. Você que é importador? Eu sou importador. Eu trago para o Brasil há mais de 10 anos esse produto e eu tenho o prazer do mundo das ofertas comercializar ele já há um bom tempo. E quando o cliente busca assistência técnica e o pós-venda, nós temos mais de 400 postos de atendimento no Brasil todo. Vira só? Então, pode comprar com segurança de onde você estiver. E esse fiozinho, esse quebra, tem? Tem, para trocar também. Mas pode usar aquela linha de pesca, sabe? Eu tenho uma linha de pesca boa lá, isso aqui é uma maravilha. Vale a pena, viu, gente? Vale a pena mesmo. Vocês não sabem, mas eu tenho um projeto, Aquashow Club, na Castelo Branco, no quilómetro de 68. Dali da Alphaville, da 40. Pertinho aqui, o tirinho. Ali em Mairique. O Aquashow é um projeto que tem piscinas, tem chalés. Se você comprar um chalé, hoje eu estou com um amigo nosso que comprou o chalé, eu assinei os contratos para ele. Quando ele recebe o chalé, eu dou a churrasqueira, eu faço churrasco e dou minha carne pantanina para ele. Ai, que chique, né? O loteamento é tão grande que as ruas têm o nome das minhas músicas. Ai, que legal. Rua Menino da Porteira. Ai, que legal. Rua Chico Mineiro. Entendeu? A minha tem que ser Rua Pinga em Minha, eu mandei fazer na Rua Pinga em Minha. E aqui eu tenho um passaporte familiar vitalício. Aqui vale 12 mil, mas a gente está dando por 2 mil e poucos outros, para as pessoas que compram. E vocês recebem o passaporte vitalício, que vai ter piscinas com tobogã, com água, para vocês nadarem, para criança, é um negócio muito grande. Para a família inteira, então. Então, vocês levam isso aqui, eu estou mostrando agora, aproveita, é o máximo isso aqui. Aqui é uma beleza. Aquachou. Olha que demais. É, vai ficar ruim, viu? Já, já, vamos fazer show lá também, né? Vamos. Vamos fazer show. Olha, olha só para vocês verem como é que é a coisa. Qual quilômetro dá? É muito sério. Qual quilômetro? 68. 68 da Castela. 45, né? Eu gravei do Cleitão o quilômetro 45, mas eu fiz uma aula. No quilômetro 468 da Castela, para quem vai no sentido interior, sem olhar para a direita, vê um portão amarelo, é ali, é ali o aquachouro. Ou para você. Oh, meu Deus. Um para você. Muito obrigada. Um para você. Essa é o seu. Um para você. Muito obrigada. Sobrou um aqui, não sobrou? Vou levar para minha mãe, a louca, né? Já dá para minha mãe. A mãe vai junto com você. A mãe vai junto com o meu aqui, hein? Hã? A mãe já vai junto com o meu aqui. Pelo amor de Deus. Não, e assim, ó, o Teixeira está aí, meu sócio. O Teixeira, aí eu preciso comprar um chalé. Tem chalé de dois dormitórios, três e quatro. E um de dois, de três, de quatro. Ah, mas eu vou muito com a família toda. Não é muito legal. É pertinho daqui. E tem uma coisa. Chega lá, a flor, se eu não tenho entrada, eu tenho um Monza daqueles 68. Quanto vale? Pega de entrada. Oito mil, dá aqui, dá de entrada. Pega de entrada. Passa aqui. Nós já estamos com 18 Monza, 40. Não perde negócio. Dojão. Dojão, dojinho, outro desmontando. Não perde negócio. Não, não perde negócio. Eu já dei os prêmios, os títulos do Aquashow para essa meninada boa. Vocês já ganharam, né? Vocês já estão com uns 10. Estamos aqui. Tá bom? Não vão vender, não. É para usar. Tá bom? Quem vende aqui sou eu. Aquashow Clube. Vamos botar o Coisa embaixo para quem quiser comprar. Liga lá. Vai no Aquashow e compra que vocês vão gostar. Aqui no Marinho. É do ladinho, é do ladinho da Castelo Branco. Dá oito quilômetros da outra rodovia. Tudinho. Passou 45 lá no 68. 68. Lembrando que lá não perde negócio, né? Não perde. Não perde negócio. Eu e o Teixeira não deixamos sair. Você leva a facada. Eles aceitam sanfona, eles aceitam viola, eles aceitam violão, aceitam show. Mulher bonita, mulher bonita. Um pé de pano, aceitam um pé de pano. Finalizando com música. Um, dois. Um, dois. E que me adianta viver na cidade? Se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Vira as madrugadas quando a passarada. Fazenda almorada começa a cantar. Com satisfação, arreiro burrão. Cortando estradão, saio a galopar. E vou escutando. Um gato cantando. Saber as madrugadas quando a passarada. Segundo. A outra é que pula. Oh, nossa senhora, meu sertão querido. Viva arrependido por ter te deixado. Dessa nova vida aqui na cidade. De tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém que escreve que é bem. Mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo com pena, mas essa morena. Não sabe o sistema que eu fui criado. Estou aqui cantando. De longe escutando. Alguém está chorando. Com o rádio ligado. Isso é clássico. Que saudade imensa do campo e do mar. Do manso regato que corta as campinas. Aos domingozinha, passear de canoa. Nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças. Onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria. Com o mundo judia, mas também ensina. E sou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Graças, velhinho. Oh, tem. Ótua, xajão, aí. 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 Obrigado.